Oi, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês. É o vídeo de pincéis. Eu vou fazer também sons com a boca nesse vídeo. Eu acho que vocês gostam desse tipo de vídeo, porque vocês têm me pedido bastante. Bom, eu vou começar então pelo meu pincel preferido. Eu acho que vocês vão gostar dele também. Ele é muito fofinho. É esse aqui, ó. Então, vamos lá. Ele é bem fofinho, gente. Ele é bem fofinho. Enquanto, vamos lá. Sim, 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 sim. Tsuk, 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 tsuk. Ele é muito macio, muito mesmo. Ele é o pincel mais macio que eu já testei. Tiki, 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 tiki. Vamos ao próximo, senão eu vou ficar o vídeo todo com ele, porque realmente eu gosto muito desse pincel. Bom, o próximo é o pincel de base. Esse pincel também é bem macio, acerta as dele. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Agora, o pincel que eu vou mostrar pra vocês é o de sobrancelha. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora vamos para o pincel de esfumar os olhos. Ele é bem fofinho também. Esse eu acho que é o pincel mais importante, né meninas? Porque com ele a gente pode fazer os esfumados e é isso que fica mais bonito na maquiagem, né? Esse daqui não pode faltar. Tchau. 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 Agora vamos usar o pincel de pão Agora vamos usar o pincel de pão Levando o pescoço para eu passar embaixo do seu pescoço Levando o pincel de pão 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 A desses que eu mostrei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau